É, não se surta, não foi Como se fosse um vulcão em europeção Fui anandinho, com o dedo de um só caminho Árvore que se faz com galho, a raiz, o fruto não apodrece Tô ligado que fiz, a minha parte refiz Mas não é uma cicatriz Tô ligado que a vida assim sempre condiz Com que é realidade e história, não é fantasma glória Com certeza cada um com a trajetória Na vida a linha reta sempre é algo louco Prefiro tá nas curvas, parceiro nesses pipoco Que a vida é real, não vale nem o real E com certeza o que vale é o espiritual A matéria não é séria, vai entupir suas artéria Tô ligado que pode pegar tipo uma odisseia Sou a velha da colmeia, o lobo da alcatéia E com certeza faço várias onomatopéias Minha rima é muito louca, é louca assim Tipo a mente que se faz no estofim Tem muito assim, é instantâneo Tirar de dentro do crânio Vai da atmosfera até o subterrâneo Tô ligado que no gerúndio, no gerânio Vou marolando, tô ligado o tambo Pode tá no sangue, vou palmaria e sangue Com certeza muito além de querer ter uma gangue Eu tenho eu e meus amigos, pessoas que são próximas Tô ligado e minhas ideias que são sólidas Na minha cabeça, mas são gasosas Quando boto pra fora, não se esqueça que as vidas são gostosas Se souber viver, tô ligado que cada um tem o que ter Tem o que quiser ter, tem o que ser Se quiser ser ser humano, tô ligado, eu vou ver Que é mó lazer, tá nas esquinas, nos momentos Sempre atento, brilho no ouro, enfrentamento Disse mesmo, tipo um samurai Tô ligado que a vida sempre atrai Energia boa, energia ruim Depende de como a gente faz o início, o leio, depois o fim O princípio, passando de cada município Com certeza eu sinto, e não um rito Sinto mesmo, tomando um vinho tinto Sou tipo um animal, guiado pelo instinto Uma luta, uma vitada, um pegador Tô ligado que eu não sou ator, um pornô Eu até gostaria se fosse uma mistrosa Tá ligado que no estilo Noel Rosa Com a viola acordando, comendo o manga Tô ligado, pegando uma vergonja Ninguém sabe onde arranja, mas não me manja Com certeza a gente sabe que a vida esbanja A ideia boa, se a pessoa tira a luz Tá ligado, hoje em dia tem vários Jesus A do lado do Sul, ou então um cruz Com certeza ou então um reluz Outra forma, em outro local Outra vida, outro jornal Outro planeta, outra atmosfera Sela vira zela, zela vira pera Sela liberdade, a liberdade é cela Tô ligado que o dom me zela Zela, tô ligado que a gente zela Por isso que eu não quero espela Perto de mim, vendo a novela 24 horas, dessa ainda é uma hora Não 24, falo assim, não minto Não rimo 24, eu rimo 25 Caralho, eu vou dar um minuto Acabou, acabou, acabou 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 Acabou